E o destaque GSTV ficou com quem, hein? Dificílimo o destaque desse jogo. Como eu falei, é um jogo que foi definido no macro, na visão de mapa, na estratégia que o Flamengo teve em setar as suas rotas, em colocar os jogadores, cada um, na rota corretamente. Então, com tantas dificuldades, eu escolhi alguns pequenos critérios, que foi quem conseguiu segurar a base no momento que não estava legal e quem conseguiu fazer o barão. Então o destaque fica para o BRTT, que acho que foram esses dois pequenos momentos, o pequeno momento do last hit no barão e você conseguir permanecer com a sua base em pé, mesmo no momento que vinha quatro jogadores, cinco jogadores do time da NTZ e o robô precisava ficar numa rota inferior, precisava estar na rota lateral. Então esse momento, essa importância do BRTT estar consistente, ser o pilar para proteger a base da equipe do Flamengo é o que dá o destaque para ele. Então está aí, destaque para o BRTT, de fato, uma partida difícil, o destaque é difícil mesmo, mas mais do que merecido, é isso daí. Agora, GSTV, vamos lá. Vamos lá. Justifica para a gente os milhões na sua conta. Verdade. De RP. Verdade, verdade. É, verdade. Fala isso, daqui a pouco está todo mundo me fingindo. Não, milhões de RPs que ele teve ao longo de sua trajetória de nove anos de jogo. Milhões de PDL. Isso, PDL, melhor. De maestria. De STP, vamos lá. Como que ficou a classificação aí, depois dessa primeira semana do CBLOL? Olha, Doss, eu acho que por mais que tenham tido aí alguns jogos que foram bem surpreendentes, no final, acho que a tabela nos causa lembranças ainda, né? Não é? Nos causa, não é tão surpreendente assim, né? O uppercut começando bem, começando com duas vitórias, lembra um pouquinho o uppercut da primeira etapa do ano passado. O Flamengo também na cola, as vitórias um pouquinho mais longas também, com duas vitórias. E a Kabum, Kabum que era um time que se reforçou, se renovou, vem com Iser, mudou. A rota inferior já não estava no momento tão bom, acho que de áreas internas. Volta muito bem para essa segunda etapa, com duas vitórias também. Aí na sequência, os times que venceram uma, perderam uma, Redemption e PEN. E por último, os três times que saíram zerados nessa primeira semana, One, INTZ e SNB. E assim, dentre esses zerados, acho que a INTZ foi o que mostrou o melhor jogo. Teve ontem um jogo bem difícil por não ter o Chine, hoje jogou muito bem contra o Flamengo. Então é um time que, acredito que para a segunda semana já é muito mais forte, continua sem dúvida nenhuma nessa briga aí para esses quatro lugares. A gente está bem no começo, ainda tem muito jogo, a gente sabe. Tem muito sobe e desce ainda nessa tabela aí. GSTV, muito obrigado. Muito obrigado, Doss. É isso aí então, pessoal. Com esse jogão, a gente encerra a primeira semana dessa segunda etapa do CBLOL 2019. Amanhã, no Depois do Nexus, o Tichinha e os convidados vão debater aí os principais lances da rodada. E na quarta, tem League News com os bastidores exclusivos. Notícias, muita informação, opinião e diversão, claro. Então muito obrigado pelas mensagens aí. Foi um grande barato até a companhia de todos vocês. Um bom resto de domingo para todo mundo. No sábado que vem, a uma da tarde, eu estarei aqui esperando todos vocês. Até lá então. Tchau, tchau.